O que é o movimento dos atingidos da barragem? O movimento está sendo percebido, estão sendo atacados, as lideranças sociais estão sendo coagidas a não fazer o enfrentamento do desafio da luta. E isso concorda o passagem percebido pelo parlamento paraense. Digo isso com a convenção que os juntadores sociais de um corpo histórico destruir não se aquitenarão diante dos ataques odiosos que têm sofrido. Por isso que eu concluo o olhar precioso do Ministério Público Estadual, que precisa acompanhar essas graves ameaças que vivem essas lideranças ligadas ao movimento dos atingidos da barragem, principalmente o camarada Rádio II, que precisa, precisa ocupar. Neste momento, o camarada Rádio II está sofrendo ameaças gravíssimas, onde o parlamento estadual, eu que é a missão de direitos humanos, está empangando e peço a atenção do Ministério Público Estadual. O doutor Medrato precisa estar aqui, acompanhando essas graves ameaças que as nossas lideranças sociais têm sofrido. Chega de ataques nos conflitos sociais. A luta do povo precisa ser repostrada, precisa ser garantida. Vivemos num Estado democrático, dentro de meio, e a mão para a defesa contra a história, precisa ser garantida. E, sobretudo, no direito das comunidades tradicionais, no direito dos trabalhadores, precisa ser garantida. Legenda Adriana Zanotto